Oi gurias, tudo bem? Voltei pra gravar um vídeo de recebidos. Sim, gente, estou atrasadíssima nos recebidos. Era pra eu ter gravado de outubro, não deu de gravar, porque aí a gente viajou, ficou corrido. E agora estou aqui pra gravar pra vocês um recebido de outubro e novembro, tá bom? Então, esse vídeo ele será separado em duas partes, justamente porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Muitos produtos novos, muitas empresas incríveis acreditaram no meu trabalho, me enviaram mimos. Desde já eu peço pra você se inscrever aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar aqui no canal. Tô liberando vídeo, gente, praticamente de segunda a sexta, então já se inscreve pra você não perder. Esse final de ano, nas férias, quero gravar muito vlog, muito dia a dia, então se inscreve aí pra você não perder nada. Esse daqui é a primeira parte do vídeo de recebidos, porque vai ter a segunda parte também ainda esse mês, mostrando outros produtos de outubro e novembro. Eu trouxe essa caixa aqui, que não tem pouca coisa, como vocês podem ver. A maioria das coisas que tem aqui são de representantes de, né, consultoras de beleza, representantes de beleza. Eu fecho parceria lá no meu Instagram com consultoras de beleza, da Natura, Avon, Eudora, Mary Kay, Rinodê. Então elas me enviam muitos produtos legais pra eu mostrar aqui pra vocês. Então, bora lá, chega de blá blá blá, tem muito produto pra mostrar. Então, vamos lá. Natura, eu tenho aqui nove produtos que eu recebi da Talita. A Talita é uma querida, é minha consultora Natura, então ela sempre me manda os produtos novos, os lançamentos e também os produtos que eu quero testar da marca. Tô aqui, gente, com uma caixinha separada e vou mostrar pra vocês. Todo mês eu peço um body splash, tá? Porque eu quero fechar a coleção do Natura todo dia. Então, todo mês eu peço um body splash pra Talita me mandar. O primeiro que ela me mandou foi esse daqui, é simplesmente a melhor coisa que eu já senti na vida. Ele é de manga rosa e água de coco. E aí também veio o hidratante, né? Na verdade eu pedi só o body splash e aí vinha no kit com o hidratante. Vocês não têm noção do quanto é gostoso. Não é doce, tá? Se vocês têm medo de comprar perfume doce, coisa assim, fica tranquilo que não é doce, é maravilhoso. Não, vocês não estão entendendo o quão bom isso aqui é pro verão, gente. Não, os meus três últimos body splashes eu já pensei no verão, então nenhum deles é doce, porque eles têm uma pegada bem frutal. Mas assim, esse daqui é meu preferido até hoje, gente. Manga rosa e água de coco. Ele é refrescante e feminino com notas florais. Ele é muito gostoso, gente, de verdade. Tanto o hidratante quanto o body splash, que eu sou a louca do body splash. Outro que ela me mandou é esse de lima e flor de laranjeira, que também é uma delícia. É um cheiro super fresquinho, zero doce, gente. Ele tem um cheiro bem assim de algo mais de laranja mesmo, sabe? Lima e flor de laranjeira. Ele tem esse cheirinho assim de algo bem fresco, algo mais de natureza, de árvore, sabe? Mas não tem aquele cheiro de mato. É muito gostoso também, gente. Bom, todos eu vou falar que é gostoso, porque eu gosto de todos eles. Mas assim, muito ideal pro verão, bem fresquinho, bem calor, nada grudento, nada enjoativo, nada doce. Então assim, ideal pro que a gente precisa mesmo. E o último que chegou foi esse de mirtilo e framboesa. Dos três, esse é o mais docinho. Mas mesmo assim, como ele é mirtilo e framboesa, ele é aquele doce mais frutal, mais floral. Não é aquele doce mais achocolatado, mais puxado pro baunilha, sabe? Não é nada disso. Ele é um doce, mas ele é um doce gostoso. Ele é alegre e encantadora com notas frutais. Então ele também é maravilhoso. Mas dos três, pra quem gosta um pouquinho mais doce, escolhe esse. Mesmo assim, não é enjoativo. Vocês não vão achar que vai ficar muito carregado pro verão, porque não vai, tá, gente? Então os três eu indico pra essa estação mais quente. Agora vamos pra seção base, porque eu também sou super fã das bases da Natura. Então eu sempre peço pra Thalita me mandar. Ela me mandou essa base mate gold, assim, ó. E essa linha aqui, gente, da Natura Una, com essa embalagem rosa, tá maravilhosa, gente. Essa daqui tem FPS 25, tem alta cobertura, hidratação e vitalidade, tá, gente? Eu também amo essa base aqui, mas ela é de uma alta cobertura. Então se você quer, às vezes, sair à noite ou ir pra um evento, alguma coisa assim, ela é uma cobertura mais carregada. Uma base que eu já tenho e eu tive que recomprar, porque assim, a minha tá super acabando, é essa daqui, a base Serum. Ela é de conta-gotas, também da Natura Una. Só que, gente, ela é muito, 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 ó. Conseguem ver? Ela é muito líquida, tá? Ela é um Serum, bem isso. Aqui diz que ela tem cobertura alta, mas ela é leve e tem efeito natural. Eu não acho que a cobertura dela seja alta, justamente porque ela é leve e tem efeito natural. Então pra mim a cobertura dela é média e, gente, é simplesmente a minha base preferida da vida. É simplesmente assim, aquela base que cobre o que tem que cobrir, fica extremamente leve e natural na pele. Maravilhosa, eu não tenho nem o que dizer. Eu já tinha uma, a minha tá bem no finalzinho, já encomendei outra com a Thalita de tanto que eu amo. E mais uma base que o pessoal, assim, não conhece, não fala tanto, não é tão famosa, pelo menos eu não conhecia, que é essa daqui, gente, a base mate de bisnaguinha. Ela tem cobertura e controle de oleosidade com FPS 15 e ela tem uma cobertura mais média. Eu acho a cobertura dessa mais pesada do que essa e mais leve do que essa. Pra mim ficaria, tipo assim, cobertura leve, média e alta, né? Se vocês quiserem aí opções. Mas essa aqui, eu nunca tinha ouvido falar, eu não via ninguém usar nem nada. E aí eu vi na revista, eu fiquei super curiosa, fui buscar resenha no YouTube pra ver se tinha gente que gostava dessa base. E sim, gente, essa base é muito boa. Fica linda na pele. Então, assim, foi com certeza um achado, sabe? Porque essa base não é muito comentada. Todas as minhas bases são o Claro 20. Corretivo, base, o que for da Natura, a minha cor é a Claro 20. Aí outros três produtos aleatórios da Natura, também da linha Natura Una. É essa máscara para cílios Secret, que também a Thalita me enviou. E aqui, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas ela é dividida, ó, tá vendo? Ela tem uma partezinha aqui em cima e ela tem dois pincéis. Então, o primeiro pincel dela é assim, mais tortinho. Deixa eu pegar um foco pra vocês. Tá vendo? É mais tortinho. E se eu fizer assim, ela fica reta, tá vendo? Ó, reto, tortinho. Por causa disso, aqui embaixo, você gira aqui e ela muda o pincel. Gostei bastante também, tá, gente? Então, amei essa máscara. Deixa o cílio bem alongado, bem bonito mesmo, assim. Amei. Outro produto também da Natura Una, que pelo jeito a minha meta é fechar a coleção da Natura Una. É esse pó solto, é lançamento da Natura, tá? Pó solto translúcido da Natura Una. Eu gosto muito, muito, muito. Ele é branquinho, assim. Aí você abre, ele tem furinhos aqui dentro e o pó é super fininho, tá, gente? Super fininho. Ideal pra passar aqui abaixo dos olhos. Ai, fica lindo, gente. Fica lindo. Porque ele sela a maquiagem. Então, você pode usar por cima do corretivo, por cima da base, com o pincel inteiro, no rosto inteiro. Então, assim, fica muito bonito na pele. Não deixa aquela cara branca de fantasma, segura a oleosidade da pele durante a maquiagem. Então, assim, eu amei. E outro produto que eu comprei, eu até nem sabia, que era da linha Crespos, que é esse daqui, Natura Lumina. Ele é um óleo pré-lavagem, para definição antifriz, sem silicones. Ele tem bio-elixir e óleos brasileiros. Então, ele é assim, você espirra ele assim na mão, ele é um óleo e você passa no fio antes de lavar. Mas, quando eu usei, eu tive que até lavar o cabelo duas vezes, porque como eu tive medo de esfregar muito o fio, para o que ficasse muito ressecado, eu senti que ele ficou um pouquinho pesado. Aí eu tive que lavar, depois eu lavei de novo o cabelo, aí ficou perfeito. E realmente ele diminuiu o frizz, porque o meu cabelo tem muito frizz. E até que não tá com tanto não, ó, gente. Até que tá mais alinhadinho, porque meu cabelo é o frizz em pessoa. Então, esses aqui, gente, foram os produtos Natura. Eu vou deixar para vocês o link da Thalita aqui embaixo, se vocês quiserem comprar com ela, tá bom? Vocês têm cupom de desconto também, vou deixar tudo aqui embaixo. Posso deixar o contato da Thalita, você vai lá e fala Thalita, eu vim pela Tami, ela me indicou, ela dá desconto especial para vocês, tá bom? Então, agora vamos para produtos Avon. Sim, gente, quem me mandou foi uma consultora Camila, mas eu já troquei de consultora, tá, gente? Mas mesmo assim, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês, para vocês darem uma olhadinha na loja da Avon. Se tem coisas que vocês querem, eles entregam rapidinho também. Então, ó, chuchu, beleza. Tem alguns produtos aqui, vou começar mostrando, gente. Gente, essa máscara aqui, ela é uma máscara facial refrescante, combate espinhas, com uma textura gelatinosa. Eu ainda não testei, eu achei ela super interessante. Ela é assim, ó, tem uma textura bem de gelatina mesmo, sabe? Tô super curiosa para testar e ela é para combater as espinhas. Então, para quem tem pele oleosa ou pele equinéica, esse daqui é um produto super, super em conta na revistinha da Avon. Outro produto que eu escolhi foi esse daqui, ele é o Clear Skin. Ele é para limpeza de cravos, uma máscara facial removedora de cravos com argila branca. Eu adoro esses produtos com argila, com coisas assim para limpar a pele, né? Para tirar cravinho, tirar espinha, tirar comedões. Então, eu gosto muito. Esse daqui eu ainda não testei, ó, ele tá até lacradinho. Mas eu quero gravar vários vídeos de espadei para vocês com todos esses produtinhos novos. Aqui também tenho, gente, essa água de rosas revitalizante. Ela é um tônico, né? Uma loção tônica facial. Ela limpa, purifica e hidrata. E o ideal, gente, é que ela é pequenininha. Então, é minhas favoritas para eu levar, assim, para viagem, na necessaire ou coisa assim. Vou viajar agora, final do ano, com certeza essa vai ser uma escolha para eu levar como tônico. Porque eu amo limpar a pele e sempre depois usar um tônico ou um produto assim para deixar a minha pele revigorada. Então, esse daqui é super baratinho. Gente, esse daqui eu acho que custa R$8,00 na revista. É tipo, é coisa muito baratinha mesmo. Então, assim, não tem desculpa para você não cuidar da tua pele, tá? Mais um produtinho da Clear Skin, que é essa linha de cuidados com a pele que a Avon tem. Esse daqui é um controle de brilho e poros com carvão. É uma máscara facial negra com amamelis e eucalipto. Essa daqui eu já usei, já tem resenha lá no meu perfil, no Produtinhos da Tami. Já me acompanha lá. E eu gostei bastante, tá, gente? Então, ele é uma máscara de... uma máscara negra, né? Aí você passa, assim, deixa agir um tempinho e depois lava. A pele fica super macia, super gostosa. Gente, amei também. Gostei demais, demais, demais. E eu sou apaixonada, como falei, nesses produtos, né, de limpeza, que deixam a pele super revitalizada. Então, eu acho que a gente tem que, pelo menos, fazer uma máscara dessa uma vez por semana. E se você compra um frasco assim, ou se você compra assim também, são coisas, assim, que vai durar meses pra você. Porque você não usa todos os dias. Você usa uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. Então, um produto desse vai durar seis, sete, oito meses tranquilamente aí. Outro produto, gente, que eu amei. Eu tava doida atrás desse pó iluminador. Ele é um iluminador normal, né? Mas ele é corpo e rosto na cor rosê. Até o cheirinho dele é gostoso. Ele é simplesmente maravilhoso. Vou mostrar pra vocês a cor aqui no meu dedo. Olha que cor linda, gente. Linda, 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 né? E ele fica maravilhoso na maquiagem. Eu sempre uso assim, assim, na pontinha do nariz. Aproveitar, né? Usar que tá no dedo. E ele fica muito bonito na pele. Ele também era super em conta na revista. Eu tava doida atrás e consegui na cor rosê. Então, amei. Uma linha da Avon, que é super barata, gente. Super barata. É essa Color Trend aqui. E eles têm linha de maquiagem completa. Tem a base, tem corretivo, tem o rímel. Tem esse daqui, que é o pó. Então, eu escolhi o pó compacto facial de acabamento mate. E ele tem FPS 10. Então, por exemplo, você usa protetor solar e tal. E aí, você precisa retocar durante o dia. Ou, às vezes, você trabalha num lugar fechado. Você vai sair na rua. Mesmo que você já tenha passado um protetor solar no rosto pela manhã. É legal ali pelo meio-dia, na metade da tarde. Você sempre dá uma retocada. E esse daqui é incrível por isso. Ele é um pó super clarinho. E eu tava em falta de pó clarinho. Porque eu tô muito branca, gente. E todos os meus pós estavam ficando amarelos pra mim. Então, eu peguei o da Avon na cor mais clara que tinha. Esse daqui é o porcelana. Deu super certo pra mim. E o bom é que ele tem FPS 10, que também protege do sol. E pra finalizar da Avon, temos dois perfumes. Esse daqui, gente, é o Avon Surreal Utopia. Pensa num cheiro de princesa. É isso daqui. Se você quer saber que cheiro que uma princesa tem, é esse cheiro. É doce, mas não é enjoativo. Quando é enjoativo, eu falo pra vocês, tá, gente? Sou bem sincerona. Ele é doce, mas ele é romântico. Ele é atalcado. Ele é muito gostoso. Ele não é, por exemplo, assim, floral, frutal, coisa assim. Ele não é. Ele não lembra flores e nem lembra frutas. Mas ele é docinho, puxado por um atalcado, aquele cheiro de talco, assim. Mas é muito gostoso. Só que, ó... O meu tá fazendo um barulhinho pra abrir a tampa. Fiasquento. Utopia, gente. Essa linha Surreal Utopia, eles têm vários perfumes da linha. Vários. Também é uma linha que eu quero fechar. Só tenho esse por enquanto. Porque eu escolhi outro perfume que, assim, disseram que era muito bom, muito famoso, muito maravilhoso. Assim, perfume de gente rica. Que é esse History aqui da Avon. Ele é um perfume bem antigo, gente. Ele é um clássico da Avon. E ele é muito gostoso, tá, gente? Ele é, assim, aquele tipo de perfume mais neutro, sabe? Ele não é um cheiro de princesa, mas ele também não é um floral, não é um frutal, assim. Eu não sou muito boa em escrever cheiros, mas eu gosto muito desse. Ele é bom, ele é na medida. Ele não é muito fraquinho, muito leve, mas ele também não é forte, não é enjoativo. Gostei bastante desse daqui também, gente. Continuando, gente, com os recebidos também da Camila. Ela me enviou uma marca que eu nunca tinha testado, que é a Abelha Rainha. Vocês conhecem a Abelha Rainha, gente? Eu nunca tinha testado, não conhecia essa marca, mas eu gostei dos produtos. E o melhor é que o preço é muito, muito, muito baratinho. Assim, de verdade, gente. Faixa de preço dos produtos da Abelha Rainha é na faixa de 15 a 20 reais. Então, assim, vale muito a pena. São produtos bem baratinhos, bem em conta mesmo, tá? Ela me enviou, gente, deixa eu mostrar. É o Renovil, é da linha Renovil. Ele é um sérum renovador celular com extrato de sempre viva e ácido ferúlico. Então, ele é assim, ó, de conta gotas, ó. Ele é um sérum, né, hidratante pro rosto. Gostei muito, já tá até usado aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele tá aqui já. Porque ele tem 18ml, é pequenininho, mas rende muito. Porque você passa só uma gotinha, já dá pro rosto todo. E esse daqui, gente, também é da linha Renovil, que é a vitamina C. Ele é um sérum concentrado com ácido hialurônico, vitamina C e E. Ele é um potencializador da juventude, da Abelha Rainha. Então, ele é assim, ó, de frasquinho assim, né, de bisnaguinha. E, ó, ele é bem fácil de espalhar, ó. Você passa assim. Ele é muito gostoso, absorve super rápido na pele. Então, como eu falei, às vezes a gente quer comprar uns produtos diferentes, não tem uma grana. Compra produto mais em conta, gente, ó. Já absorveu na pele. Compra produtos mais em conta, porque não é porque o produto é barato que o produto é ruim, tá, gente? Tirem isso da cabeça. Então, muitas vezes, um produto baratinho vai dar super certo pra tua pele. E vai te ajudar pra caramba. Principalmente se você não cuida da sua pele ou se você realmente não deseja investir em produtos mais caros. Porque, como eu falei, não é mais caro porque vai ser melhor. E aí, esse também é um perfume que ela me mandou. É o Confidence Carmin. Ele é muito gostoso, só que ele é bem atalcado. Ele me lembra aquele cheiro... Não entendam mal, tá? Mas ele me lembra aquele cheiro de casa de vó. Não é um perfume de velho, sabe? Assim, de coisa velha. Não é isso. Mas é muito o cheirinho, assim, de penteadeira de vó. De cuidados de produto de vó. Só que, assim, é muito gostoso, sabe? Apesar de ser um cheirinho que me lembra coisinhas de vovó. Como essa pegada atalcada pra mim me lembra muito coisas assim. Mas ele é bem gostoso, tá, gente? Ele custa, se eu não me engano, uns 40 reais por aí. Não tenho certeza, mas se eu não me engano é isso. Então, como eu falei, tem perfume também gostoso. Eu super uso esse perfume pra sair no dia a dia, pra sair passear, pra sair no shopping. Então, como eu falei, não me entendam mal. Não é que quer dizer que o produto tem cheiro de casa de vó ou coisa velha. É realmente que me lembra produtos de vovó. Por favor, não entendam mal. Ele lembra aquela pegada mais atalcada. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho